Música 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 Hoje eu resolvi vir aqui na academia Porque saúde aqui dessa, o resto não tem pressa Olha, já está muito muito, nem preciso, mas eu estou aqui E quem vai me acompanhar hoje aqui para conhecer a academia É o Fernando, aqui da Arte Beleza, tudo bem? Tudo ótimo, não sei porque, todo mundo vai consumar Todo mundo vai ser mais seu E aí, por onde a gente vai começar? Hoje a gente vai começar com o aquecimento na esteira, depois a gente vai dar início ao nosso treino, tá? Vamos lá, vamos lá, tá? Então vamos lá. Você se posiciona, vou colocar o tempo de aquecimento, que é padrão nosso, faz 10 minutos. 10 minutos? E 10 minutos se caia. Dei nisso. Pode se posicionar, por favor? Pode ser dois minutinhos? Porque 10 minutinhos eu acho que ele sai com a tua compra. Oxi, meia hora. Faz uns 30 minutos aí. Coloca dois dias logo, vai, porque eu já estou tranquilo. Vamos embora. Começou a mexer aqui. Você pode se posicionar, então. Aí eu vou. Isso, cuidado. Aí está no passinho do malandro. No passinho. Isso. Aí é isso aí. Finalizando aqui, a gente dá início do trabalho lá embaixo, está na parte musculação. Aí, acabou aqui, 10 minutinhos. Isso, finalizou. Finalizou 10 minutos. Tem a parte de higienização ali também, para que você quiser pegar álcool gel, passar na máquina. Não, estou aqui. Não, estou aqui. Vamos embora. Só vai, então, papai. Início aqui. O supino reto, mas na máquina, tá? A gente sempre passa por início, para dar uma estimulada melhor no peitoral, tá bom? Sim, sim. Vou te mostrar como é o posicionamento, tá? Você vai sentar aqui, beleza? Pegada por dentro. Aqui, se estiver muito pesado, você dá um apoio. Soltou. Posiciona a cabeça. Cotovelo sempre para baixo, tá? Subiu. Tem. Tem que fazer quantos? 3 e 15. Você já fez quantos? Não, pode fazer por mim, tranquilo. Bora lá. Pode posicionar, por favor, tá? Isso. Encosta dentro. 3 e 15. Isso. Passa bem, encosta a cabeça. Pegada por dentro. Isso. Aí, trava aqui. Para dar um impulso. Pode soltar. Isso. Cotovelo sempre para baixo. Isso. Show de bola. Aí, ela sempre é isso. 3 e 15. A nova geração de Conan. Isso. Boa. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 o problema de autoestima também isso, muito autoestima, a gente trabalha também muito essa fase psicológica da pessoa porque todo mundo é igual, tem que colocar isso e se ela batalhar, ela consegue se tiver um propósito, se tiver um objetivo a gente tá aqui junto pra acolher essa pessoa já teve assim, você sempre já teve algum caso difícil de você lidar com a pessoa, linha, não linha reclamava que não tinha resultado não, em caso de reclamar que não teve resultado não, mas o que acontece a pessoa começa a vir, aí começa a faltar faltar, o que acontece uma coisa bacana que a equipe aqui tem a gente sempre dá um mandar mensagem, ver como que tá acontecendo, que às vezes pode ser uma coisa financeira não é uma coisa psicológica, é uma coisa financeira a gente vê, liga, entra em contato pra saber o que tá acontecendo nessa pessoa a gente se preocupa com a pessoa esse seria o pós-treino o pós-treino, isso exatamente poxa, bacana você lembra se tem um caso assim que você alguém veio com a autoestima bem baixa ou... sim, acontece, acontece caso de alguém com a autoestima bem baixa procurando um resultado pra aquilo ali aumentar a autoestima dela aí ela vem, a gente vai faz o trabalho com ela vê qual que é o propósito dela o objetivo dela e trabalha bastante essa parte psicológica dela pra ela passar o resultado final quem procura mais academia? quem procura mais academia? os que precisam ou os que não precisam? os que estão procurando academia hoje em dia pós-pandemia são pessoas que estão em busca de saúde às vezes nem é por causa de estética é mais por causa do bem-estar de ter uma saúde melhor principalmente a parte cardiovascular porque a gente trabalha muito isso então tem aquela questão assim no verãozão tem muita gente no verãozão agora principalmente agosto e setembro o pessoal chega aqui com a gente fala como que eu faço pra secar a barriga? eu falo mano o que você pode fazer pra secar a barriga em 15 dias é pegar a toalha e passar aqui entendeu? é o que eu falo porque não tem é um trabalho é uma construção é tipo um ano dois anos dependendo de cada biotipo demora um tempo pra passar a saúde então não atira a pessoa começar comer, 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 comer e tá chegando as férias no verãozão a correr pra academia achando que vai ter um resultado não adianta só chuta o balde oito meses aí chega em três meses quatro meses que é um resultado em 15 dias não tem como isso então o melhor tempo pra pessoa entrar na academia é dia 1º de janeiro a 31 de janeiro o melhor tempo pra você entrar na academia é hoje e agora não ajuda mais não 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 mas tem que começar a partir de hoje não agir a gente tá pensando planejando pra um ano depois chuta o balde novo e volta novamente não, mas eu sabe que sempre tem as pessoas que, poxa eu vou, eu vou eu vou inclusive um colega tava falando pra mim assim que ele tá na academia aí ele falou assim que ela vai ser uma reclamação na academia aí eu falei assim por quê? ele falou assim cara, porque eu tenho três meses que eu paro e não sei que eu tô indo aí eu falei assim mas como você não tá tendo resultado eu falei assim não, porque eu não tô indo talvez seja aí não, mas o diferencial aqui da Artifitism é esse a pessoa vem ela passa o objetivo pra gente a gente vai lá e trabalha em cima disso passa um treino que normalmente nas outras academias que não tem a pessoa chega lá treina e fala o que ela quer mas ela não tem o acompanhamento que a gente tem aqui esse é o nosso diferencial o atendimento tá ali a pessoa quer um resultado a gente vai lá ela chega naquele resultado e ela é gratificante que ela vê que ela conseguiu o resultado e é grata a gente esse é o nosso diferencial aqui e tem a parte da alimentação a alimentação também a gente tem o acompanhamento nutricionista tem a avaliação física tem a parte do pilates também mas 80% é alimentação então a gente não tá a pessoa treinar 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 e o resultado não tá vindo porque a alimentação é componente do conjunto dos exercícios físicos mas a gente tem a pessoa mudar o seu ato alimentar assim tão rápido é difícil é difícil por isso que aí tem que passar você ela tem que se comprometer além de ela se comprometer porque o nutricionista tem que se comprometer com ela mesma porque o resultado do objetivo final só depende dela só depende de mim não depende só de mim como professor depende dela entendeu? é que quem é que resiste a uma física? o refrigerante mas tudo isso é trabalhado o nutricionista não vai proibir a pessoa de comer tudo vai fazer um trabalho legal principalmente no início pra fazer a fase de adaptação da pessoa é um trabalho bem na verdade pode até dizer que não é todo dia que vai acontecer a pizza então uma vez na semana fica legal mas todo dia todo dia pizza chocolate besteira bolacha não dá é um trabalho não adianta cobrar o profissional se ela não está tendo resultado se ela não está se comprometendo com o profissional e qual é o maior inimigo do professor na questão entre aluno e alimentação maior inimigo que pesa mais que os alunos assim tipo poxa come 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 e não faz ah então essa é uma coisa muito difícil porque a gente vê fala que está focado focado tomando resultado mas aí quando a gente vai acompanhar a rede social vê que a pessoa estava chutando o balde do balde não chega segunda-feira aqui putz tem o balde aquela parte toda triste contando aquela história triste me ajuda me ajuda a gente vai lá faz um trabalho bonito meus amigos o cão foi quem botou para nós beber o cão colocou lá para a gente beber oé entendeu por isso que eu falo tem que trabalhar além da parte de alimentação parte física parte psicológica contamina bastante se ela não tiver uma parte psicológica e falar eu quero isso e focar ela não consegue não adianta ter um suporte se ela não trabalhar pelo psicológico dela você já viveu algum caso de bullying de alguém vir treinar por questão de bullying não ainda não tive mas eu ouço muitas histórias de pessoas que vieram porque ouviu mas a pessoa não tem nenhum físico ruim mas só por ter ouvido uma piadinha ela se sente mal e procurou uma academia isso ela me falou da barriga dela da perna dela aí ela vai e acaba buscando eu tenho perna de frango aí a pessoa vai lá na academia eu quero aumentar minha perna de frango em 15 dias não tem como aí você me coloca tem um tempo tem um período para você estar falando na questão de perna porque normalmente a gente vê os homens que estão sentindo para cima forte e que estão sentindo para baixo parece que por que isso acontece isso é uma coisa que pega muito que acontece que nem as mulheres as mulheres odeiam treinar a parte superior pode ver que a mulher sempre vai reclamar a parte não gosta de fazer braço a mesma coisa os homens tem homens que não se dedicam a fazer perna para segunda peito terça peito quarta peito e quinta perna e depois sexta peito de novo na rua a gente vê um monte de cara assim marrebudão isso mas aqui é diferente porque o pessoal é super dedicado em todos os sentidos perna braço abdominal é um conjunto que ela vê que tem que crescer por inteiro mas a maioria que você vê hoje em dia as bodybuild toda a parte de cima cone tipo cone tipo cone quando não está lá de dois, três meses boa é verdade a gente vê aí inclusive aqui eu não vi estou olhando aqui eu não vi mas sempre tem aquele que chega na academia na primeira vez também tem esse carro levantou fez um exercício levantou três vezes já faz uma ponte para o estreno isso dá aquele controle é tem 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 bastante tem tem bastante eu falei aqui com o Fernando da Arte Fitness os estudantes já encerrei meu treino por hoje estou mais forte do que antes mas hoje foi tão espetacular que o de ontem já está com inveja show de bola e pôr pra cima prazer até a próxima vez até mais muito bem agora estou saindo aqui da Arte Fitness eu vou colocar aqui o endereço e o número do telefone aqui na descrição e você que quer ficar sarado e sarada é só vir pra cá e você que quer e você que quer